Aqui no SBT, você entra no clima do carnaval, direto de Salvador. Dia 8 de fevereiro, começa a folia com os shows dos maiores artistas da Bahia. E durante todos os dias de carnaval, nossa equipe estará de olho em tudo o que acontece por lá. Prepare-se, é lindo de ver o carnaval do SBT. Tchau.